É uma grande alegria, eu conheci você já há algum tempo no evento do YouTube, eu dizia agora há pouco, faz dois anos já que você fez esse evento, onde você palestrou para todos nós youtubers, e ali já me pareceu super pertinente, porque a coisa já era um pouco estressante naquela época, e algum tempo se passou, parece que está mais ainda, e eu acho que a sua presença aqui é muito pertinente, porque tem sido um assunto muito recorrente aqui desse programa, sobre essa coisa do mundo estar muito agitado, o estresse da vida atual, o caos, essa relação conflituosa com a internet, porque às vezes rola muita animosidade e tudo, e o Zen Budismo me parece algo muito pertinente, me parece algo que seria muito bom para todos nós, então eu queria que você começasse só primeiro fazendo uma breve introdução sobre o que é, para todos nós que somos bem leigos a respeito do assunto, o que é o Budismo, e se você acha que serve para, enfim, serve como resposta para tanto estresse que nós temos atualmente. A minha prática principal é a meditação, que a gente chama de Zazen, Zaka, Zezes, Sentar em Zen, que é um estado meditativo, e é uma das correntes do Zen Budismo. O Budismo tem várias correntes, ele nasceu há 2.600 anos atrás aproximadamente, com um personagem histórico chamado Shakyamuni Buda, ele era um príncipe, que ele foge do seu castelo, ele começa a se questionar qual o sentido da vida, por que que há nascimento, velhice, doença e morte, e ele sai à procura de respostas, ele abandona o que é difícil de abandonar, um castelo, os mimos todos, a esposa, um filhinho, e vai fazer práticas de yoga primeiro, e depois ele vai ficar uma semana em meditação, que é Zazen. E nesses Zazen aparecem para ele várias imagens mentais. Primeiro, como é que está meu pai, meu filho, fazem anos que eu saí de lá, será que eu deveria voltar e largar isso aqui? Mas ele diz, não, não sai, enquanto não encontrar a resposta. Aí vem outras tentações de sentidos, de coisas prazerosas para os sentidos, cadeira gostosa, comida boa, sexo, e tudo isso ele diz, não sai, enquanto não encontrar a resposta. Se o rei dos demônios, que é o simbólico da dualidade, daquilo que é dual, eu e o outro, eu e o mundo, o bem e o mal, aparece pra ele e diz assim, você agora é o máximo, você é o iluminadíssimo, é o mais de todos. E ele põe a mão na terra e diz, a terra é minha testemunha. Então, através da humildade, é que realmente ele chega nesse estado iluminado. Mas ele passou uma semana em meditação. De uma pessoa que já tinha práticas de yoga, de meditação há bastante tempo. Então não é que de repente, um dia do nada, ele teve uma experiência mística, ele foi à procura de, e encontrou. E a partir daí ele começou a ensinar. E uma das vertentes daquilo que ele ensina é o Zen Budismo, que eu pratico, e que eu comecei a praticar em Los Angeles, na Califórnia, depois fui pro Japão, fiquei lá 12 anos, voltei, e tô aqui no Brasil desde 2001, acho. Quando eu voltei pra cá, acho que foi antes. Faz um tempinho. Faz um tempinho, é. Faz um tempinho. 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 Faz um tempinho.